Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Próximo nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos às fofocas, gente Vocês sabem que eu sou a Fifi, fofoqueira aqui dos perfumes E gente, há rumores, há rumores que esse perfume vai voltar, será? Eu sei que um tempo atrás, masculino apareceu lá no meu espalho digital Até vocês me perguntaram, Andréa, eu feminino Feminino nada, mas assim, né gente? Quando aparece um, logo mais aparece outro Não sei se ele vai aparecer em Utilete Não sei se ele vai aparecer em algum ciclo, gente Não sei, mas há rumores que ele vai voltar Então se vocês amam esse perfume Fiquem ligados, se você não assistiu no canal, se inscreve Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos, tá? Todas as fofocas aqui no canal Que é o Essencial Palo Santos Sim, gente Será que ele volta? Gente, ele ficou aí na vontade Ele foi um recente aí que logo saiu, né? De linha e ficamos o quê? Todos tristes, órfãos desse perfume Vamos falar um pouquinho sobre ele? Ele foi lançado bem recente, gente Em 2021 Ele no topo tem pimenta rosa, pera, bergamota No coração, jasmin sambaca e flor de laranjeira Languilang e rosa No fundo, cumarina, palo santo, âmbar, sândalo e cachimim Gente, esse perfume, aquele floral adocicado Maravilhoso Aquele jasmin Que é aquela pegada mais adocicada, gente Ele ficou aquela saída doce Ambarada Mas não aquele perfume gourmand Aquele perfume doce, sensual Sabe, envolvente Ah, gente Então ele é aquela explosão, sabe Um floral bem adocicado Me lembra a baunilha, né Ele tem a cumarina, né Que a cumarina é como se fosse, né A nossa baunilha brasileira aí E eu sinto essa pegada da baunilha nele E depois de algumas horas Ele vai ficando um pouco mais amadeirado, tá, gente Mas ele não é um amadeirado muito forte Ele é um amadeirado mais sutil Mas só aquele fundo adocicado, tá, gente Então o dulçor dele não foge daqui, gente E assim Ele é fantástico Na minha pele Ele projeta umas duas horas tranquilamente E fixa mais de dez horas, gente Ele é aquele perfume Que só sai com bucha, sabe Você tem que lavar o cabelo Não você vai ficar sentindo ainda no seu cangote Enfim E aquele perfume que vocês sabem, né, gente Que a gente quer muito que volte Que a gente deseja, assim Sonho de consumo Já comentem aqui Se vocês são fãs do essencial Palo Santo Enquanto ele não aparece, né, gente Vamos aproveitar as promoções Que está tendo lá no meu espagital Vou deixar o link clicável Do meu espagital E os cupons ativos do momento Lembrando, gente Que a Natura está bombando De promoção essa semana E além disso Se for compra No Pix Tem mais 5% Então tem a promoção da Natura Tem o meu cupom Meu cupom de 15% Mais 5% Comprando no Pix Agora é hora De você ter aquele perfume Tão sonhado aí Da Natura O produto que vocês queiram Então fiquem ligadinhos aqui no canal Se inscreva Manda esse vídeo aí no grupo É de zap zap Vamos ficar pedindo É para a Natura Trazer de volta Enfim Se vocês sabem alguma coisa Se ele está voltando mesmo Porque eu sei que até o ciclo 17, 18 Ele não estava ainda, tá Gente, nós estamos agora No ciclo 15 Entrou ciclo 15 agora Lá no meu espagital E ele não tinha aparecido ainda Se vocês souberem também De algum perfume Que está voltando, gente Me chama de cantinho E conte Para falar aqui para vocês, tá bom Então é isso, meus amores Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente